Pessoal, aqui é o Beto Alencar do canal Beto Alencar, peço que vocês se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho para a notificação de mais vídeos. Esse vídeo eu estou fazendo porque eu estou indo para o estádio Antônio Ascioli aqui em Goiânia, assistir ao jogo Atlético Goianiense Vila Nova. Eu sou o Flamenguista, torço aqui em Goiânia para o Vila Nova e estou indo infiltrado nesse jogo. Só que a torcida do Atlético é uma torcida amiga e não vai ter problema algum, porque aqui é torcida única. Eu quero que vocês acompanhem, vou fazer várias imagens, vou fazer comprando ingresso, vou fazer guardando a moto, vou fazer o ingresso, o jogo, assistindo o jogo lá dentro. Vou fazer um vídeo legal para vocês verem como que é um jogo de futebol, um clássico, um goianiense. Continuando o vídeo aqui pessoal, estou aqui na entrada norte do estádio Antônio Ascioli, entrada de visitante. Estou indo lá para frente, para a entrada sul, comprar meu ingresso, né? E vamos ver o que vai dar esse jogo, né? Vamos filmar esse danado. Circular aqui pela rua, que dá acesso à Avenida 24 de Outubro, uma das principais daqui de Goiânia. Ali está a arquibancada do estádio. E vamos lá. Clássico goianiense, clássico do estado de Goiás, Atlético e Vila Nova. Pessoal, acabei de comprar o ingresso para entrar no jogo, estou em frente ao estádio, comendo uma linguiça, tomando um Del Valle aqui. Daqui a pouco, quatro horas, começa o jogo. Vou mostrar para vocês lá dentro como vai ser. Pessoal, começando a movimentar aqui, frente do estádio. Os torcedores estão começando a chegar. Torcida única, o Atlético Goianiense é o mandante. Vila Nova visitante, então a torcida do Vila não pode entrar, apesar que eu sou torcedor do Vila, né? Aqui, estamos na frente do estádio, policiamento ali, de prontidão. Vamos aqui. Olha só, a torcida chegando, as arquibancadas prontas para receber o pessoal. Os bilheteiros estão todos ali já. Pessoal querendo comprar ingresso. Daqui a pouco, começa a entrar. Vou filmar mais depois para vocês verem, para vocês conhecerem o estádio por dentro. Quem não conhece, vai conhecer. Pessoal, acabei de entrar no estádio. Estou aqui já, arquibancada sul. Arquibancada lateral. Arquibancada norte ali. E arquibancada da rua, da academia. Estádio perfeito, gramado impecável. Entrei, estamos preparando aqui para escolher o local. Acho que eu vou ficar ali, ou naquela lateral, ou aqui atrás. Vou ver qual é a melhor visão que eu vou ter aqui. Pessoal, a torcida está preparando as bandeiras aqui, para as arquibancadas. O bandeirão deles aqui ainda vai ser estendido. Eles estão abrindo ali. Aí aqui tem o bar, debaixo da arquibancada. Os caixas ali. Para que tenha os banheiros, masculino e feminino. Uma estrutura boa o Atlético tem. Aqui um gerador de energia, caso falte energia. E ali, a loja do dragão. E aquele pedaço lá foi para onde eu entrei. Aqui é o mascote do Atlético, o dragão. Olha só. Atlético Clube Goianiense. Cidade de Goiânia. Bairro de Campinas. O mascote bem na abertura dos portões. A gente já dá de cara com ele. O policiamento ali, a postos. Os bilheteiros, seguranças aqui. Os bilheteiros ali. Agora eu vou para a arquibancada. Aqui os equipamentos da torcida Dragões Atleticanos. Vão fazer 14 anos agora em 17 de julho. E as bandeiras tudo desfraudadas ali. Já levaram o bandeirão lá para a arquibancada. Daqui a pouco começa o espetáculo. Clássico Goianiense. Subindo para a arquibancada agora. Continuar a filmagem aqui. Olha só que estádio armadinho do Atlético. Muito bonito mesmo esse estádio. Ali a tribuna de honra. Esse pedaço ali. Atrás tem uma arquibancada. Aqui outra. Vou ficar ali. Aqui em cima. Filmar melhor. Arquibancada da rua. Aqui a arquibancada sul. Onde fica a torcida. Organizada. Só gramado impecável. O ônibus do Atlético Goianiense chegou. Eu não estava aqui. Agora está chegando o time do Vila Nova Futebol Clube. Jogadores saindo lá. Dois ônibus aqui. Do Atlético. E o do Vila Nova lá ao fundo. Já estou no alto da arquibancada. Olha só o estádio. Arrumadinho. Impecável gramado. Bairro de Campinas. Campinas era uma cidade antes da fundação de Goiânia. Aí Campinas virou bairro. Duzentos e alguma coisa de anos que ela tem. Jogadores do Atlético entrando para o aquecimento agora. Agora os dois times estão em campo. Aquecendo. O Atlético aqui. E o Vila Nova lá no sol. Tomando o sol quente na cabeça. Apesar que eles também estão no sol. É o clássico Goiâniense no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha o mascote do Atlético ali. Malambrado. É o dragão.